Investimentos importantes envolvendo água e saneamento, obras em escolas, reformas em prédios da Brigada Militar e pavimentação de ruas e avenidas trouxeram prefeitos ao Palácio Piratini. No Galpão Crioulo, o governador José Ivo Sartori assinou as ordens de início das obras. Que serão investidos na economia do Estado, assinando ordens de início hoje de obras de 34 escolas que serão reformadas. Aliás, nós vamos chegar a quase mil escolas reformadas durante este governo e muitas outras ordens de início deverão vir a partir de agora. Também de três quartéis da Brigada Militar, em Porto Alegre, Dom Pedrito e também em Carazinho. De entrega de asfaltos que foram executados pela Metroplan em vários municípios, Arroio do Tigre, Candelária, enfim, Formigueiro. E também de ordens de início de obras de saneamento básico e também de um novo contrato que é de performance, que é a inovação que a companhia está fazendo. Que é justamente nós termos agora a redução das perdas. A empresa vai ganhar do ponto de vista da sua eficiência, da sua eficácia no seu trabalho. Garantindo valorosos investimentos também nessa área do saneamento básico. O ato unificado com as secretarias de obras, planejamento, governança e gestão e educação, mais a Corsã e a Metroplan, resultará em obras em mais de 30 municípios gaúchos. O pacote de investimentos foi viabilizado graças ao programa Destrava RS e ao cumprimento das metas do acordo de resultados. Eu digo sempre que é um momento mágico quando a gente dá ordem de início a obras em escolas, porque ele vai beneficiar nossos alunos. Cada vez que nós fizermos uma obra em uma escola, por menor que seja, esta obra vai trazer um novo ânimo para aquela comunidade e para os nossos alunos. Então, por isso, este ato é um ato muito importante. Obrigado. Obrigado.